E esse momento que o Rio Grande do Sul está passando com as enchentes pôde acordar essa semente da solidariedade. Então, cada pessoa da comunidade aqui da nossa escola, que é o meu coletivo mais próximo, começou a se engajar. E aí a gente fez um contato com a pedagogia da emergência, com a equipe que já atuou com a gente aqui no Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari, nós temos pessoas aqui da nossa comunidade que fazem parte dessa equipe, que estão aptas, e que rapidamente começaram a atuar nos abrigos com as crianças, e aí em seguida houve essa estruturação e chegou o reforço do pessoal de São Paulo e de outros estados também. E aí houve um chamado, tudo começou nesse chamado, que a professora Natasha Aguirre, que foi professora de música durante muitos anos da Escola Querência, me contatou e disse que as crianças estavam nos abrigos sem bonecas. E aquilo ali acendeu um chamado, assim, imediato, né? E aí conversando também com algumas colaboradoras, a Josi, que é coordenadora no Rio Grande do Sul, da pedagogia da emergência, ela disse, olha, a gente precisa de bonecos também, para a equipe do jardim atuar contando histórias, criando um ambiente de jardim de infância acolhedor, um ninho nos abrigos, né? E aí a gente tem essas ferramentas de trabalho que fazem parte do acervo. Bolas, bonecos, panos, cones, elementos simples, né? Que se transformam em algo caloroso. E aí a gente resolveu criar, conversei com a professora Lídia Rosado, que é minha parceira na querência, nas manualidades, com a professora Juliana Coelho, com a professora Tiele Superte, que é professora de classe, que também já estava atuando num abrigo. E aí disse, não, vamos começar a produzir, né? E aí fizemos um grupo pensando que seria da comunidade local. E coloquei nas nossas redes todas, né? Dos cursos de pós-graduação e das professoras parceiras. E de manhã estava com quatro pessoas no grupo, de tarde já tinha cento e poucas, no outro dia já tinha duzentas, e chegamos a mil pessoas no grupo. E se formou essa rede solidária, né?